O Centro de Saúde de Balibó registrou mais de mil casos de infecções respiratórias. Desde aneiro a abril deste ano, o Centro de Saúde de Balibó do município de Bobonaro registrou 1.808 casos de infecções respiratórias. A maioria dos casos é crianças. O chefe do Centro de Saúde de Balibó, Napoleão Marques, confirmou que os dados são provenientes dos postos de saúde de Balibó. Já o Centro de Saúde registrou também 215 doenças de pele e 112 da diarreia. Napoleão Marques salentou que o Centro Hospitalar não registrou nenhum morto. Entretanto, o estoque de medicamentos no Centro de Saúde de Balibó está suficiente para atender os pacientes. Humberto dos Santos, na reportagem. E o comentário não fazia tudo, mas me descerou.